Boa noite, Shabbat Shalom. Entre os muitos hábitos que eu tinha na minha juventude e que os meus pais torciam, esperavam que eu abandonasse quando eu envelhecesse, era o gosto musical. Que para o desespero deles e dos meus filhos, uma geração abaixo, uma geração acima de mim, tem cantores e conjuntos completamente fora do consenso musical. Por exemplo, eu adoro releituras de músicas bregas. Nos anos 90, eu adorava a Marisa Hort, a banda Vexame, quem já foi num show dele sabe que era fenomenal. E mais recentemente, o Nando Reis e a Nila Branco também fizeram álbuns incríveis dedicados a esse tipo de trabalho. Outro tipo de música que eu já gostava naquela época e continuo gostando hoje e que é fora do mainstream, é o que se convencionou chamar de vanguarda paulista. Um movimento musical, que não era bem um movimento, era um grupo de três ou quatro bandas, mas incluía nomes como Arrigo Barnabé, Grupo Rumo, Premeditando Breck, Língua de Trapo. Ainda hoje, para o desespero dos meus filhos, quando eu entro numa estação do metrô e vejo todos aqueles nomes de estação que representam os bairros de São Paulo, eu tenho dificuldade em não cantar Agora vocês imaginam o desespero dos meus filhos, eu era no meio da estação do metrô cantando esse negócio. Essas bandas, esses grupos, eram conhecidos por um estilo musical muito eclético, que misturava muitos gêneros diferentes e sempre com grande dose de humor. No álbum mais famoso do Língua de Trapo, que tem o mesmo nome, o álbum também chama Língua de Trapo, uma vinheta de humor no meio de uma música, trazia o seguinte diálogo. Seu nome, por favor? Inês. Inês, você conhece o grupo Língua de Trapo? Não. E o que você acha deles? Uma porcaria. Parece piada. E com certeza foi incluído no álbum como piada. Mas a triste verdade é que essa vinheta descreve de uma forma bastante acurada o que a gente está vivendo. A gente tem opinião sobre tudo. Opinião sobre o que a gente conhece. Especialmente, opinião sobre os assuntos sobre os quais a gente não tem o mínimo conhecimento. Nos últimos anos, esse fenômeno tem se acentuado com uma certa valorização da falta de conhecimento. Se um dispositivo eletrônico tiver sido desenvolvido por alguém que não tem a formação na área, ganha crédito. Se um remédio tiver sido criado por alguém que não é médico nem farmacêutico, ainda melhor. Ao invés da gente valorizar o conhecimento e ter uma atitude de humildade frente a ele, a gente chega a um estado de coisas em que a arrogância e ignorante é que é valorizada. Eu fiquei pensando nessa história quando eu li o comentário da Dina Weiss, coordenadora do Beit Midrash do Instituto Radar em Nova Iorque para a Paraxá dessa semana. Há mais ou menos um mês, em Paraxá de Ximini, a gente leu sobre o fogo estranho, o Ex-Zará dos filhos de Aron, Nadav e Avihu, ofereceram a Deus na inauguração do Mishkan e como de forma pouco compreensível, um fogo divino saiu e consumiu os dois imediatamente. Preciso confessar que eu tenho uma certa dificuldade com essa história. Além de não entender direito como foi esse fogo e por que eles foram consumidos. Mas essa história parece justificar uma atitude hiperconservadora com relação à prática religiosa, na qual só o que já foi estabelecido é aceito. Qualquer inovação corre o risco de incitar a fúria divina e nós nos vemos consumidos pelo fogo. Qualquer espaço para espontaneidade fica dessa forma inviabilizado pelo texto bíblico. Para mim, por outro lado, a prática religiosa floresce na manifestação genuína, naquilo que a tradição chama de Kavanah, da ação motivada pela intenção dos nossos corações, ainda que em espaços delimitados por Keva, a formulação tradicional da prática religiosa. Por isso, o episódio de Nadav e Avirro consumidos pelo fogo sempre me trouxe bastante desconforto. Agora, nessa semana, a nossa paraxá retoma aquele episódio nos contando o que aconteceu na sequência. Moshe recebe as instruções que ele tem que passar para Aron depois da morte dos seus filhos. A primeira instrução é que Aron não pode entrar na parte mais sagrada do Mishkan quando quiser. Só em Yom Kippur, seguindo instruções muito específicas. E a segunda instrução são exatamente esses detalhes com relação ao ritual de dois bodes que são oferecidos em Yom Kippur. Um que vai ser sacrificado para Deus e outro que vai ser enviado para o deserto. A expressão bode expiatório, por sinal, vem dessa paraxá. Então, um bode recebe todos os pecados, é enviado para o deserto, e esse é o tal do bode expiatório. Dinavais buscou uma ligação entre a morte de Nadav e Avirro e a proibição de entrar no Koresh Akodashim, o lugar mais sagrado do tabernáculo. Na leitura dela, a transgressão de Nadav e Avirro não estava na oferta que eles tinham trazido sem instrução prévia, mas no fato de que eles não tinham respeitado o espaço mais íntimo que o divino tinha estabelecido no santuário. Quantas vezes nós mesmos não sentimos que os nossos espaços pessoais ou profissionais são invadidos? E algumas dessas vezes, que parecem mais sérias, a gente tem a sensação de ter sido profundamente desrespeitado. Se a gente se sente assim, a gente pode imaginar que o divino, que nesse dia estava inaugurando o seu espaço de morada entre os hebreus, ele também reagiria com indignação frente à violação do seu espaço. Dina Vaz também continua no comentário dela, mostrando como, de acordo com a literatura rabínica, o desrespeito ao espaço era uma prática na qual Nadav e Avirro parecia que eles faziam disso um hábito frequente. Também lá atrás, quando Deus convocou Moshe para subir no Monte Sinai, para receber as duas tábuas do pacto, quem foi com Moshe? Então foi Moshe, Aron, os setenta anciões, Nadav e Avirro. É isso que o texto, essas são as pessoas que o texto conta para a gente. Naquela situação, de acordo com Midrash, eles já teriam agido de forma desrespeitosa com relação a Deus, comendo a comida que eles tinham trazido enquanto olhavam para a face de Deus. Dina Vaz escreveu, atitude de arrogância e privilégio de Nadav e Avirro não apenas se manifestou como grosseria para com Deus, também foi expresso em uma abordagem chocantemente superior que eles adotaram em relação a outras pessoas. Nadav e Avirro se comportavam como se o seu status lhe conferisse direitos especiais, sem que eles precisassem seguir as regras, sem que eles precisassem conhecer os parâmetros. Eles não precisavam adquirir conhecimento, nem construir pessoalmente sua relação com Deus. O pai deles era Aron, o tio era Moshe. Como alguma coisa podia ser negada a esses dois? Parecia ser o que eles pensavam. Voltando às palavras de Dina Vaz, o pecado de Nadav e Avirro corresponde à pior parte de nós mesmos. Eles não refletem apenas o nosso desejo virtuoso de dar, eles também refletem o nosso desejo egoísta de possuir o que não é nosso por direito. Um exame mais detalhado do seu pecado revela que Nadav e Avirro não estavam sendo atenciosos, exatamente o oposto. Eles agiam sem consideração, eram descuidados e desrespeitosos. Sua ação demonstrou que eles pensavam que tudo era deles para dar, o que mal mascara a sua compreensão de que tudo também é deles para receber. Em sua abordagem, o mundo todo pertencia a eles. Muitas vezes a gente não age desse jeito. Acreditando que os nossos privilégios abrem todas as nossas portas sem esforço, que a nossa cor, o nosso pertencimento comunitário, a nossa idade, o nosso status socioeconômico, a nossa relação com pessoas em posição de poder, que todos esses fatores nos deviam dar um tratamento diferenciado, o reconhecimento da pessoa iluminada que nós imaginamos ser. Mesmo que a gente não tenha feito nada para merecer isso. Mesmo que a gente não tenha ainda conquistado essas distinções. Então, que nesse Shabat, a gente consiga deixar a humildade nos conduzir. escutando antes de falar, estudando e considerando antes de ter opiniões, considerando o contexto e a comunidade antes de definirmos as nossas ações de forma isolada. Shabbat Shalom.